Cinzel Rápido bicho, dá para pegar um pedaço do Cinzel e sair antes que alguém perceba Puta merda Magni Renda-se, o pai de todos exige, não Conhece Magni? É filho de Odin, né? A luta é minha garoto, vá Onde pensa que vai? Mod Ah não Magni, o molequinho tem um arco, o que a gente faz? É filho de Odin Bom galera, vamos seguindo então aqui a mais um vídeo Dessa série que eu vou trazer completa pro canal de Good of War Então a gente está aqui lutando contra o Magni e o Mod São os filhos do Thorne Então se vocês estão gostando, já deixa o like e se inscreva galera Não esqueça de inscrever E ative o sininho para sair vídeo novo todos os dias 9 da noite E eu vou deixar, se tu perder alguma coisa do vídeo anterior, eu vou deixar aqui nos cards aqui de cima Baço Vaço Coisa Coisa ят Pra você Ponho O que você quer nos enfrentar? 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 Não, não, não. Beleza! Ah, de novo? Não fala da minha mãe! Não dê ouvidos, rapaz! Ele só quer te irritar! Idiota! Os filhos de Thor vão te destruir! Os filhos de Thor vão te destruir! Cabeça! Desculpa, me intrometi, né? Essa é a minha parte preferida! São dois? Daí vem um de cada lado, né? Atrás de você! Que merda! Vou morrer! Tô vendo ele! De cima, seus inimigos! Beleza! Vai! Para! Garoto, mantenha o foco! Garoto! Cala a boca, seu maldito! Atreus! Vem aqui! Tem mais vida! Lá! 11, agora! Puta merda, me matou! Vem aqui sozinho! Não tinha pedra de cura? Garoto, mantenha o foco! Cuidado, Domenon! Cuidado! Cala a boca, seu maldito! Atreus! Vem aqui... Jорando de peope! Atreus! Tchau, agora! Beto! Puta merda, morri de novo. 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 Vai dar problema que fugiu, né? Metal infundido com raios usados por familiares de Thor. Usado para aprimorar pomos com efeito de danos elétricos. Contrado em baús do mapa de tesouro. Chama congelado. Chama congelado, mas terá um possível que abriga a fúria do fogo e a calma do gelo. Gerado por batalhas poderosas, serve para aprimorar o machado Leviatã. É isso. É isso. Concluído o cinzel mágico. Vai chegar aonde precisa. Aliás, as portas seladas com magia que nós vimos podem ser destrancadas, que nem aquela ali. Volte para o barco. Pode sair por aqui na porta agora que pega o cinzel. Bom, galera. Vou deixando esse vídeo por aqui. Acabamos de matar os deuses Magno e Mod, os filhos de Thor. Então vou deixando aqui. E se você está gostando dessa série que eu estou trazendo aqui completa para o canal, já deixa o like. Se inscreva. Não esqueça de se inscrever, galera. E ative o sininho para sair vídeo novo todos os dias 9 da noite. Então até o próximo vídeo. Tchau.